O Procon Maceió divulgou o resultado de pesquisa de preços de 35 itens de material escolar. O levantamento foi feito em seis estabelecimentos da capital durante o mês de dezembro. Entre os produtos mais procurados estão o caderno de desenho com 96 folhas, lápis de cor com 12 cores, hidrocor com 12 cores e caneta esferográfica preta, azul ou vermelha. Estes itens sofreram um aumento de até 15% em relação ao ano passado. O Procon alerta sobre a importância da pesquisa de preços devido à grande variação de valores nas lojas. O caderno de 12 matérias, por exemplo, custa entre R$ 18,50 a R$ 50,90. A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon Alagoas.